E aí, gente líder desse YouTube, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Desculpa por não ter tido o vídeo na semana passada. Eu tava em curso, fazendo curso de maquiagem lá na Escola Madre. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre, quem sabe eu possa trazer um vídeo aqui pra vocês. Eu acho que até valeria, né? Eu fazer um vídeo falando assim, ó. Minha make antes, minha make depois do curso da Escola Madre. Mas enfim, esse não é o intuito do vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas últimas compras da Shein. Vocês amam esse tipo de vídeo e bora lá. Vinheta. Vocês sabem que agora eu tô na vida maroma, então eu perdi 99% das minhas calças jeans. Elas estão no bazar, que logo mais vai sair. E eu me dei o prazer, o luxo, não sei como posso falar, de pegar novas calças jeans na Shein. Começando por esta. Maiorzinha, né? Maiorzinha do que eu já tô vestindo. Porque as minhas ficaram todas pequenas. Eu quis uma calça jeans de lavagem mais escura. Eu não tinha gostado muito a princípio por conta desse detalhe aqui. Mas no corpo ela fica super imperceptível, gente. Ela fora do corpo é uma coisa, no corpo é outra. E eu amei porque ela não amassa a bunda. Ela fica, sabe? Ela fica certinha na cintura, fica mais larguinha no pé. Ela é uma calça wide. Ela tem a barra cortada, ó, desfiada. De lavagenzinha escura. E é da Daisy, gente. A Daisy é uma marca que eu gosto muito dentro da Shein. Porque pra quem é baixinha, assim, 99% das peças vão dar certo em você. Você não vai precisar fazer barra nem nada, tá? E quem é mais magra também, né? Porque a modelagem dela é menor. Então pra você que é meio magrinha vai dar certo. Eu peguei essa daqui no número P da própria Daisy. E ela ficou assim no meu corpo, gente. Eu gostei demais. Eu achei que ela vestiu super bem. Não vou precisar arrumar a cintura. Não vou precisar fazer a barra. Vocês estão vendo atrás que ela não marca a bunda. Não marca não. Ela não amassa, né? Porque tem umas calças que ficam mais apertadas. Que dão uma amassada na bunda. Não fica aquela coisa legal. E essa eu achei que ela ficou muito confortável. Mais soltinha. Ou seja, eu posso marumbar ainda um pouco mais. Que ela não vai ficar apertada. É isso. Está aprovadíssima. A Daisy, gente, dificilmente vocês vão não gostar de alguma coisa. Porque, enfim, eu já falei muito isso aqui, né? Vamos aproveitar que a gente tá entrando no outono e inverno. Que, cara, tá ficando muito frio em São Paulo. Nem lembro da gente ter tido o verão, né? A gente ficou com chuva e frio no verão. Aí agora tá vindo inverno e eu tô no inverno. Eu tô triste. Mas não lembro se eu já mostrei pra vocês esse casaco. Mas é isso aqui, ó. Olha isso! É um casaco de pelinho. Que, inclusive, eu amo esse modelo de casaco. Ele é bem comprido. E ele ficou exatamente assim no meu corpo. Muito, muito quentinho. Valeu cada, assim, cada centavo desse casaco. Porque ele esquenta muito. Já deu pra falar. Ele é bem confortável. É legal pra você usar com calça, com legging. Pra você usar com vestido, shorts. Enfim, montar o look que você quiser. E você só bota ele por cima. E aí ele já monta o look todo, sabe? Enfim, gente. Ele, assim, muito quentinho. Pra várias ocasiões. Pra você que vai viajar, fazer o quê? Lá pro Campo do Jordão? Você gosta de ir pra Campo do Jordão? Então, esse casaco aqui vai te atender muito bem. E sim, gente. A única coisa que eu não gostei dele, que eu preciso falar. É que a parte de trás da gola é desse tecido que fica na parte de dentro. Né? Podia ser pelinho também. Né? Tudo assim, ó. Você não vai usar a gola assim, né? Não vai. Mas, eu enfim, eu não gostei. É só um detalhe. Acho que não vai fazer muita diferença. Mas vai que você se vestiu de cor, assim, ó. Na pressa. E aí a gola ficou levantada. E aí fica com esse negócio, assim, pra cima. Mas, enfim. Tirando isso, vale muito, muito a pena. Eu amo ele. Inclusive, a minha irmã também tem o igual. Enfim, né? As gemas. Falando em frio. Gente, eu fiz uma limpa muito grande no meu armário. Tirei muitas peças. Acho que 100 peças. Doei muitas. E outras estão indo por bazar. Pijama também foi junto. E aí eu falei, vou pegar um pijaminho de frio. Né? Porque aqui onde eu moro faz muito frio. Tem muita árvore em volta. Então, o inverno aqui é mais gelado. Que, né? Minha boca já tá ternando. Que eu esqueci de passar meu balmo. E aí, gente. A própria Daisy, ó. Daisy. Que eu estou viciada na Daisy. Inclusive, olha, gente. Tô abrindo pra vocês pela primeira vez, Daisy. Tá? Não experimentei aí. Ai, meu Deus. Você não precisa de cobertor. Você bota uma meia no pé, gente. E já era. Você tá assim, ó. Olha que coisa linda. É de ursinho. E ele é todo de pelúcia. Que fofura. Em cima tem um elástico. Embaixo também. Gente, eu amo estes pijamas de pelúcia. Eles são perfeitos. E tem a parte de cima, ó. Olha que fofura. Nossa, isso é muito quentinho. Eu não consigo dormir com isso. Porque ele esquenta muito. Eu acho que assim que os gatos se sentem. Pensa. Eles passam o tempo todo com pelo no corpo. Então, eles podem tomar vento. Que eles não sentem frio. Né? Eles vão sentir frio ali na patinha. Que é descoberta. Aí a patinha perde calor. Ponto contato no chão. Mas eu acho que é assim que os animais se sentem, ó. Protegidos o tempo todo. Que gostoso, né? Muito bom. Mas assim, gente. Me surpreendi. Não esperava menos de Daisy. Uma coisa que eu quero dar dica pra vocês. É meia calça na Shein. A Shein tem muitas opções legais de meia calça. Seja com brilho. Seja meia rastão. Essa daqui é de lurex. Inclusive, eu postei esta foto aqui no Instagram. E as senhoras encheram o meu direct. Perguntando de onde é essa meia calça. É da Shein. E eu compro mais de uma. Porque pode acontecer de rasgar. Enfim. Não que ela seja... Como que eu posso dizer? Frágil. A meia calça em si, naturalmente, já é mais frágil. As da Shein não tem uma qualidade inferior do que as que a gente compra aqui no Brasil. Mas eu sempre compro a mais. Porque, enfim, a Shein, né, gente? A gente não vai sair aqui e vai comprar outra meia calça na esquina. Então eu sempre tenho estoque. Porque quando eu vou sair, caso uma rasgue, tem outra. E aí, gente? Ela é uma meia de lurex que... Gente, fica linda. Linda, linda. Ela dá uma esquentadinha. Ela não é fina, mas também não é muito grossa. Então se você não é muito friorenta nas pernas... Pra sair em dias frios... Ontem eu fui pra um evento que tava bem frio. Tava de vestido. E eu não passei frio na perna com ela, tá? Uma dúvida que vocês tiveram muito no direct. Sobre a meia calça de lurex. Ela não pinica. Não pinica absolutamente nada. É como se você estivesse vestindo uma calça normal. Uma meia calça normal. Então pode comprar sem medo. O meu cupom tá dando 15%, que é o S4GabezankBR. Mais fácil de você gravar. 15% e frete grátis. Agora, uma coisa que, assim... Quero que entre na cabeça de vocês. Porque eu amo quando me dão dicas boas. E essa daqui é uma dica top. Tá? Uma dica top. Cadê? Gente, este vestido preto. Eu já comprei tantos vestidos pretos. Já comprei em loja nacional. Já comprei na China também. Nunca nenhum vestiu tão bem o meu corpo. Nunca nenhum foi tão confortável. Me deixou tão à vontade. Porque, assim, vestido preto, que é mais coladinho, é difícil você achar um que seja confortável, que valorize o seu corpo e que você se sinta confortável com ele. Porque tem uns que, sabe, você bota ali só pra fazer o look. Você não vê a hora de voltar pra casa pra tirar o negócio. E esse vestido não é esse caso. Ele é perfeito. Nem parece que você tá usando nada. Ele é da Daisy. Ele é de malha. É uma malinha, assim. Sabe aquele edredom da Zelo de malha? Que é o edredom mais gostoso do mundo? É essa a sensação que esse vestido dá. Inclusive, deixa eu ver aqui qual que é o material. Provavelmente é poliéster, né? Não, ó. 12% elastano. 88% rayon. Rayon. Enfim. Gente, ele é muito confortável. Ele modela o corpo. Ele é uma delicinha. Sente. Ai, não sei explicar. Ele ficou assim, ó, Lulu. Vocês estão vendo como ficou no meu corpo? Eu achei que ficou muito legal. Eu amei ele. Pra fazer várias composições. Dá pra você usar com blusinha por baixo, com jaqueta. Ou só ele. Enfim, gente. São muitas possibilidades com esse vestido. Peças atemporais. Gente, invistam em peças atemporais. Sabe? Faz um guarda-roupa ali mais inteligente. Logo eu falando, né? Fazendo o vigésimo, não. O centésimo vídeo da Shein. Mas é que eu tenho parceria com eles. E eu crio conteúdo, né, gente? Vamos combinar? Vamos combinar isso? Enfim, invistam em peças que são assim, ó. Mais atemporais. Que você consegue usar com várias ocasiões. Peças confortáveis. Este vestido é um investimento, meu bem. É um investimento. Ele tem uma alcinha. Que eu não diria que é frágil. Mas também não diria a melhor alça do mundo. E eu não tive problema nenhum com ele. E eu, gente. Eu tenho o meu quadril mais estreito. E é difícil eu colocar um vestido agarrado que me valorize o corpo, né? Eu fico me sentindo, sei lá, a mesma coisa só. E esse vestido não me deu essa sensação. Então, tá, meninas? Tô deixando o ID aí e o link pra vocês. Pode ir com força que vocês não vão se arrepender nesse aqui. E eu peguei tamanho do PP. O menor que tem. Porque eu sou baixinha. Roupa de maromba, gente. Vocês sabem que eu sou fã de glow mode. Não tem como. Glow mode é surreal de confortável. Vamos espalhar a palavra de glow mode para o mundo. Amém. Não é só porque você tá comprando na Shein, que Shein entrou assim. A Shein entrou no Brasil com um negócio de roupas muito baratas. Mas a Shein tá querendo mudar isso. Dá pra perceber. A Daisy, a glow mode, a Runway. Tem várias marcas dentro da Shein que tem uma qualidade melhor de produto. E um preço mais elevado. Mas assim, você não pagaria o preço dessas peças da glow mode com essa qualidade. Aqui no Brasil, o que você paga na Shein, tá? Você pagaria, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais. Então, ainda assim, vale muito a pena. Eu comprei essa blusa aqui, ó. Pra marombar agora no inverno, ela é perfeita. Gente, não tem explicação. Parece que você não tá usando nada. É uma das coisas mais confortáveis que eu já botei no meu corpo. Sem contar que ela é linda. Ela dá uma modelada. Junto com essa calça bailarina. E olha, esse é o conjuntinho que eu fiz de maromba. Entendeu? Aquele conjuntinho que você malhar no inverno. Então, além de te esquentar, se você, tipo, suar muito, você não vai passar calor. É uma tecnologia muito louca que eles colocam nessas roupas. E assim, glow mode não tem nada que você vai se arrepender. Eu só pego peça maromba agora na glow mode. Mentira. Não é não. Eu peguei esse conjunto aqui, ó. Que eu tenho um marrom que eu uso muito. Inclusive, minha irmã tem um igualzinho marrom. E aí eu falei, ah, esse azul tá maravilhoso. Daí eu peguei também, ó. O top. Ele é bem largo. Tanto na frente quanto atrás. Então, pra quem tem seios fartos, né, menino? Um seião, né? Um grande seio. Ele vai segurar, meu bem. Ele vai segurar seus seios. Por quê? Porque ele tem bastante estrutura. A alça é grossa, ó. E a parte... E o fato de atrás não ser fininho, ele dá aquela... Aquela abraçada boa. Eu gosto muito desse conjunto aqui. Por isso que eu peguei outra cor. E aí veio com shortinho também. E ele é caneladinho, gente. Muito confortável. Dá pra você se mexer de boa. É muito, assim... Nota 10. E ficou assim no meu corpo. Claro que a gente vai ter mais vídeos da Shein. Ainda tem outras roupas pra mostrar pra vocês dessa última leva. O meu cupom de desconto está na legenda, junto com os links e IDs das peças. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!